Olá gente, tudo bem com vocês? Então gente, em pleno domingo eu estou aqui lavando roupa, olha só o barulhinho da máquina. Então, acabei de lavar as vasilhas, tá batendo roupa na máquina e também acendi meu fogo, fogo com a lenha lá fora e tô cozinhando fogo de feijão, né? Para o almoço, né? De hoje, mas hoje não vou estar filmando o almoço, tá gente? Mas tô cozinhando ali o feijão, daqui a pouco, né? Vou fazer o almoço, né? E o feijão fresquinho feito no fogão a lenha. Então gente, vou lá mostrar para vocês, tá? O meu foguinho aceso lá no fogão a lenha. Vamos lá? Vamos lá ver comigo? Olha a máquina batendo. Então gente, olha lá o meu fogão a lenha. Deixa eu mostrar para vocês, chegar mais perto. Ó, para vocês verem. Feijãozinho, cozinhando, aqui no fogãozinho a lenha. Eu já fiz um vídeo já, né? Fazendo comida aqui já. Tem uns vídeos aí, para vocês verem olhar. Também lá no Instagram, eu, Mari, 16. Tem também umas comidas, umas fotos, umas comidas, que eu já fiz aqui também. Vocês podem ir lá. Eu, Mari, 16. Minha panela tá com uma emendinha aqui, mas vocês não reparam, não tá, gente? Mas ela tá funcionando direitinho, como vocês estão vendo. Depois eu vou comprar outra pra mim. Olha pra vocês verem, gente, que legal. Muito legal, né? E também, gente, nessa crise aí, ó, da gasolina, teve a falta do gás, né? E eu não passei a perda, porque eu tenho o fogãozinho aqui, ó. Posso contar com ele todas as horas. Faltando um gás aí, tenho meu fogãozinho, né? Essa crise do gás aí, eu não passei a perda, porque eu tenho meu fogãozinho, graças a Deus, né? Tem umas lenhas ali guardadas no quintal. Né, gente? Olha, muito legal, né? Eu, meu fogãozinho, a lenha. Tem aqui umas lenhas, no quintal tem mais. Olha, gente, tem muita lenha aqui, tá vendo? Tem aqui também, olha, que folha, em pé aqui, tá vendo? Bastante lenha. Tá vendo, gente? Ali também, olha. Pézinho de coco aqui no meu quintal, olha, gente, que bonito. Pézinho de coco, tem umas taiobinhas ali, olha. Umas taiobas. Pé de banana. Ih, Guilherme, ó. Esse aqui é o labrubô. Tchau pra vocês, gente, e até o próximo vídeo.